A gente não sabe elogiar as pessoas. Sabe qual é o dia que a gente mais recebe elogios? No dia do próprio velório. Sabe qual é o dia que mais nos mandam flores? Isso mesmo, no dia que nós estamos dentro do caixão e não temos mais a capacidade de recebê-las e nem de se alegrar com elas. Eu acredito até que tem gente que se no caixão pudesse ouvir as coisas boas que as pessoas estão dizendo a respeito dela por ali no velório, ela levantaria do caixão e voltaria para a vida na mesma hora. E acredito que no mundo dos vivos, muita gente que saiu de perto da gente estaria perto ainda se tivesse ouvido coisas boas a seu respeito, se tivesse sido elogiado. Admiração silenciosa não serve para nada. De que adianta admirar e calar? De que adianta gostar de algo que alguém fez e nunca contar para ela? Por que é que nunca falamos coisas boas? A gente divulga a tragédia, mas nunca fala da conquista. A gente repassa a fofoca e esconde o triunfo. Nós espalhamos boatos e nunca falamos dos bons fatos. Então agora vai para a vida e elogia. O pai, a mãe, a avó ou a tia. Se a pessoa é bonita, conta logo para ela. Quem sabe você para e segura a vela. Seu funcionário é competente, merece elogio do presidente. Se é bom o café que puseram na mesa, agradece logo a gentileza. Se no amigo você encontra lealdade, elogia e cuida dessa amizade. Se ao ouvir isso tudo você lembrou de um amigo que merece ser elogiado, nesse vídeo ele precisa ser marcado. Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.